que está ao vivo no bairro dos Ipês, onde os moradores chamaram a nossa equipe por conta de uma árvore que pode cair a qualquer momento. E a gente já chega lá com a solução. Não é isso, Betinho Nascimento? Bom dia, meu filho! Muito bom dia mais uma vez para você, Brunão. Bom dia para toda Paraíba. É isso mesmo. Estou aqui no bairro dos Ipês, em João Pessoa, para trazer essas informações e mostrar, na verdade, além da árvore, e outro problema que os moradores pediram para a gente mostrar aqui. Estou na esquina da rua José Vicente dos Santos com a Maria de Lourdes Leite, aqui no bairro dos Ipês. E olha só a situação. Essa rua não tem calçamento e quando chove fica desse jeito. Meu amigo, a situação para vocês aqui é complicada, né? Para sair de casa, para chegar em casa com essa chuva, com esse verdadeiro rio aqui. Com certeza, meu irmão. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Essa rua aqui, a gente sempre teve esse problema aqui. Já faz mais de 30 anos que a gente mora aqui. E temos sempre essa dificuldade. E quando chove, acontecem esses problemas aí. Vira um rio aqui. Já quero até agradecer o prefeito Ciscus Lussano, que ontem de noite aqui, com a chuva que deu aqui, virou um rio aqui na minha rua. Já estou até com o desejo aqui de pescar aqui, para pegar peixe para a Semana Santa, né? Me chama que eu venho também para pescar no rio. O convite está feito para você, Bruno Pereira, também. Dê uma força aí, Bruno. Ajuda a gente aí, porque a situação da gente aqui é difícil. Essa rua aqui é complicada. Sempre quando chove, não tem aqui como nem passar aqui, nem veículo, nem moto, pedestre aqui. Temos aqui um pessoal aqui, tem um grupo aqui do CIVEC, que são as crianças aqui. A dificuldade é muito grande. A nossa igreja que está aqui, a dificuldade é muito grande. Quando chove aqui, a gente tem aqui, não tem como nem passar. Tem condição, não. Ajuda a gente aí. E, meu prefeito, olhe para nós aqui, essa rua aqui, José Vicente, aqui, que a situação aqui é precária. Valeu, como é o nome do senhor? Eduardo. Eduardo, o pão está cheirando, viu? O pão está cheirando aqui, falta só agora eu pescar o peixe, porque o rio aqui, meu amigo, está grande aqui. Uma noite aqui foi terrível aqui, para a gente aqui. Valeu, vai levar o pão para casa, vá. Vamos conversar com o seu Marco da Silva agora sobre a situação dessa árvore, e também com o seu Francisco Pereira. Vem cá, Erivelton Lins, o Vida de Tucano, para mostrar a situação desta árvore. A gente até está um pouquinho longe, porque a gente observa que a raiz da árvore está aqui, para o lado de fora, na calçada. E essa árvore está aparentando ser bastante pesada. Essa é a reclamação, né, seu Marco? A situação da árvore aqui, que vocês estão temendo aqui. Uma verdadeira queda, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno. Rapaz, essa árvore aqui, cara, é um perigo para a nossa casa aqui. Até para as pessoas que passam aqui, né, na rua. A semana passada, o vento forte que deu aqui, a gente ficou com medo de ela cair aqui em cima das casas, né? Aí a gente pede uma ajuda aí, um apelo aí ao prefeito aí, para que ele veja aqui a nossa situação aqui na nossa comunidade. Ela apresenta algum estalo, alguma coisa? Dá para ouvir? Alguma coisa perceptível dela, que ela demonstra que vai cair? Rapaz, ela, quando o vento está forte aqui, a gente sente, né, o estraldo. Tanto que a parede ali já foi feita um reforço ali, ó, no muro, né? Fica rachando. Fica rachando. Aí é um perigo, um perigo aqui bastante aqui para as nossas casas aqui, dela cair aqui em cima das nossas casas e dar um prejuízo maior, né? Nesse tempo de chuva o medo aumenta. Aumenta, com certeza. A gente pede um apelo aí, um apelo aí ao prefeito aí para que veja isso, né? É risco até a gente ficar aqui, né? É risco. A gente sabe se, ó, está tudo molhado ali, toda cheia de lodo. É verdade, e outra, em cima da rede, né? É, o fio aqui bem em cima da gente. É. Deixa eu falar com o senhor Francisco aqui também, morador aqui do bairro de Peis. Vocês têm essa preocupação, inclusive vocês chamaram a gente justamente com esse medo, né? Aqui passam crianças, vê agora crianças passando para ir para a escola, idosos também, para ir comprar um pão. Assim como foi o seu Fernando, né, agora há pouco. Como é que vocês observam o problema dessa árvore e qual o apelo fazer para o pessoal da Seman que acompanha a gente agora? Bom dia. Bom dia, primeiramente. É, a gente faz esse apelo às autoridades porque a gente está vendo que é um risco, né? Já rachou o muro, o pessoal já fez um reforço ali e a gente se sente ameaçado. Até o pessoal, às vezes, gosta de estar sentado aqui. Criança passa direto, tem acesso aqui. As crianças sobem aqui em cima. Então, se torna um perigo, né? Para a população, para a gente, moradores. E sem falar nos danos, se ela chegar a cair aqui, vai prejudicar muita gente, né? Vai derrubar a casa aqui também, a afiação. A gente faz esse apelo aí às autoridades aí, se puder ajudar a gente, viu? Agora venha, que for ajudar, venha logo. Não faça a sua promessa não, né? Venha e resolva o problema. Também não espera uma tragédia acontecer. Não espera uma tragédia acontecer para poder vir, chegar aqui para resolver alguma coisa. Venha antes, para evitar algum problema aí. É verdade. Esse é o apelo. Mostra ali, Erivelto, a raiz ali, ó. De fato, é diferente, é anormal, né? A raiz da árvore está toda aqui na calçada, toda exposta. Isso pode indicar, pode indicar, até porque eu não sou nenhum analista do meu ambiente, eu não sei, eu não entendo, mas pode indicar que se trata de uma árvore que não tem uma estrutura fixa e segura, né? Porque ela aparenta ser muito pesada. E esse é o apelo que vocês fazem, o mais rápido possível para vir para cá. É, o mais rápido possível, porque a gente está vendo que a raiz dela está toda exposta, né? E aqui, devido a ser área de mangue, maré, etc, por aqui, é muito úmido. Então, não tem aquela firmeza. Então, em qualquer momento, essa árvore pode estar caindo aí, prejudicando alguém, né? Fazendo acontecer um acidente e é bom a gente evitar isso, né? Com a palavra, a Semana, Secretaria do Meio Ambiente. Bruno Pereira, volto contigo, eu sei que o pessoal está acompanhando aí, Sabrina já está com a equipe da Semana. Opa! Olha ali, olha lá, olha lá. Olha aí, morador aqui acompanhando a gente, Brunão. Veio para cá acompanhar aqui a matéria de perto, a gente mostrando o problema da árvore ao vivo. Eu vou contigo, Bruno Pereira, e a Sabrina Barbosa está acompanhando, inclusive, a matéria. Deixa eu falar com a senhora, deixa eu falar com a senhora. Daqui a pouco, pera, eu vou falar com a senhora sim, rapaz. É o povo, ó. Vou lá falar com ela, Betinho, por gentileza. Dá um abraço nela lá, Betinho. Vem de bora aí, velho. Sai debaixo da árvore. Muito bem, Betinho. Pergunte se ela já fez um cafezinho, Betinho. Deixa eu falar com a senhora aí. Tampi, deixa eu falar com a senhora aqui. Bom dia, Betinho. Bom dia. Prazer, tá? A senhora está acompanhando o programa. Eu estava vendo a televisão agora, hein? Eu não vi a árvore. Eu corri e está na minha rua. Eu estava deitada na cama. Aí levantou, correndo. Levantei, correndo. Eu diga, Betinho, nasce, meteita. Bruno Pereira. Pronto. Ó, minha casa é essa aqui, ó. A senhora mora aqui? É. Estava acompanhando o Tribunal Livre. Oxente. Estava deitadinha assistindo. Em relação a essa? Em relação a... Não, pai, filho, deu tudo certo. Oxente. E eu estou mandando um beijo pra ela, Betinho. Estava precisando de vir, meu, viu? Porque estava fazendo até medo dessa fiação cair. Ela está caindo, mas não cai. Isso aí. É melhor uma providência boa do que uma tragédia. É verdade. O nome da senhora? Maria do Socorro, ó. Maria do Socorro, que está pedindo socorro pra resolver a água. É, é, é. Ah, e esse look aqui lindo. É, eu estava deitado. Dá pra ela aí, ô, Betinho. Então, eu estou falando aqui pra ninguém ver os caídos. Manda um beijo pra ela, Betinho. Muito bom dia, Deus abençoe a senhora. Muito bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. Foi um prazer conhecer você. Prazer todo bem. É tão bom saber quem acompanha a gente. O Bruno está mandando um beijo pra senhora também. Tá, tá bom. Obrigado, Bruno. Um beijo pra ele. O beijão é pra tu, Bruno. Bruno, eu te vejo todo dia, viu? Eita, agora, obrigado. Esse aqui é o melhor salário pra gente trabalhar com a comunicação, a senhora sabia? É, né? Eu recebi o carinho, é conhecer quem acompanha o trabalho da gente. E cadê a vassourada? A vassourada tá faltando, né? Tá faltando, né? Pega a vassoura aí, pegue. Pega a vassoura aí, eu vou dar a vassourada, Bruno. Eu vou dar a vassourada aqui agora, pra gente tentar resolver esse problema aqui da árvore que tá cá, mas não cai. Bom dia, bom dia, meu irmão. A árvore que tá cá, mas não cai aqui no bairro dos Ipês em João Pessoa Não sei se ela vai demorar pra pegar a vassoura, mas a gente tá mostrando esse problema Mostra aqui, Erivelto, mais uma vez a árvore A gente tá aqui, ó, pegou, dona Maria trouxe a árvore, trouxe a vassoura Aí tá certo, bora dar vassourada, bora Dê a vassourada, vai Olha, 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 olha pra sair tudinho Vai dar certo Vai dar certo principalmente nessa árvore Essa árvore, vai dar vassourada na árvore também Também na árvore Quando sair tudinho, eu vou pra lá Pronto, aí tá certo É a mulher da vassoura aqui do bairro dos Ipês, hein? Eita Aqui são tudo bons, são todos meus pessoal, tudo bons aqui dessa comunidade É gente da gente Oxe, é tudinho Aí tá certo Bruno, eu vou voltar contigo e a gente vai ter uma resposta agora, né? O que vai acontecer com essa árvore E quando resolver, a gente vai aqui, né? A gente vai dar uma vassourada na árvore, a gente vai comemorar Se Deus quiser Aí tá certo, aí tá certo Vai, Bruno, volta contigo Me desculpa aí, Bruno Me desculpa aqui, nada Quem desculpa tá gritando a hora dessa aqui na senhora Mas tá bom, tá bom Obrigado, Beto Eu que agradeço, Deus abençoe Amém, amém, amém Vamos lá, eu vou pra ali, pra perto do pessoal Se a senhora quiser vir também, pode vir Porque a gente vai ouvir agora a resposta do lado de quem pode resolver Que é justamente a secretaria de meio ambiente O pessoal tá dando lá na vassourada Chamando a atenção A gente mostra a árvore aqui que está cai, mas não cai E eu vou aqui fazer com que o pessoal ouça aí Essa resposta e esse é o nosso trabalho Mostrar um problema Isso mesmo, Betinho Ô, Betinho Nascimento Obrigado, meu filho, pela tua participação O maior pagamento que nós temos O maior salário que nós temos É o reconhecimento da população É tão bom quando nós estamos em algum local Quando estamos trabalhando Quando estamos no ar Chega alguém que de forma bem espontânea Fala que gosta do nosso trabalho Isso é tão gratificante Quando a gente recebe um abraço Quando a gente recebe um carinho Isso é tão importante para nós Fazemos comunicação Muito importante demais Às vezes a gente tá precisando disso E chega mesmo na hora que a gente tá precisando Obrigado, tá bom, minha amiga? Que Deus te abençoe A Prefeitura de João Pessoa